Estou aqui com a revista O Mundo do Cinema. Meu nome é Odeir Santos, sou cantor e compositor de música sertaneja. E eu quero apresentar para vocês aqui a Virginia Lully, afiliada do Beto Carreira. Está aqui com a Flor, apresentadora e jurada do programa de Calouros. Vou apresentar para vocês aqui, vou mostrar para vocês a página que eu saí. Aqui está. A página que eu saí aqui, está falando da minha história, do início da carreira, quem foi os cantores que foi a minha inspiração. Se você que é artista e empresário, quer divulgar seu trabalho, entre em contato com a revista O Mundo do Cinema. Quero te agradecer a Virginia Lully e o presidente, responsável jornalista, Carlos Dias. Quem é fazer parte, O Mundo do Cinema. Foi, 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 assim que eu encontrei O grande amor que eu sempre procurei Estava perto e eu não sabia Foi, 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 assim que eu encontrei O grande amor que eu sempre procurei E era alguém que eu já conhecia Subirinountowym acha que eu sei ao feminino, Eu tenhoornado para mim quem com o dia, O grande amor que eu sempre procurei O grande amor que eu comeria O grande amor que eu sempre vejo Tchau.